Olha essas calças aqui, R$ 5,99, as calças de moletom militar, assim, olha essa, que linda, que lente. R$ 5,99, essa aqui também, olha essa saia aqui, maravilhosa, R$ 9,99, estou apaixonada, não sou muito amarelo, mas essa aqui, está maravilhosa, vamos ver essa, R$ 9,99, tamanho, R$ 46,00, R$ 7,99, esses aqui, olha, bonitas também, essa daqui também está linda, R$ 5,99, só que R$ 5,99, agora subi mais um andar aqui, R$ 2,50, as blusinhas, vamos ver, essa daqui é R$ 12,90 essa calça, bem fininho o tecido, essa daqui R$ 14,90, é mais fortezinha, R$ 7,90, R$ 9,90 os casacos, 50% de desconto na segunda, desde R$ 4,50, contém várias estampinhas, bem bonitinhas também, R$ 3,99 os moletons, 8 casacos, 8 casacos, olha os moletons lá, que bonitos, as calças R$ 12,90, bem fininhas também, mas em duas, olha, R$ 24,90 a calça, e tem vários estilos, olha, skinny, slim, straight, monjeans, slider e bootcut, R$ 29,00, R$ 9,00, aqui é meio vaziozão aqui o segundo andar, mas tem umas coisas legais, R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 7,99 os blusões, R$ 5,99, esse aqui tá lindo, olha, R$ 5,99, R$ 13,99 a blusinha, em várias, as casacas tem R$ 7,99, R$ 7,99, R$ 7,99, R$ 7,99, R$ 6,90, olha os shortinhos, R$ 12,99, olha aqui os moletons, os friends e coca-cola, R$ 17,99, R$ 17,99, olha esse vestidinho, olha que bonitinha a blusinha, R$ 7,90, essa dica é totalmente linda, R$ 29,00, vamos ver essa preta, agora, R$ 34,00, R$ 14,00, R$ 9,90, R$ 9,90, R$ 7,99, R$ 9,99, R$ 9,90, olha só aí, ah não é short, bem bonitinho, bem bonitinho, R$ 9,90, R$ 9,90, R$ 9,90, R$ 4,50, R$ 4,50, R$ 17,99, olha esses R$ 9,90, R$ 9,90, R$ 9,90 também, antes de um bem fininho, mas é bem bonitinho, olha a cor, R$ 9,90, R$ 9,90, coisinha XL, olha, as meninas me perguntam, R$ 44,00, R$ 19,00, R$ 24,00, R$ 24,00, R$ 12,00, as coisas rosas me chamam, não é, mas é R$ 7,99, bem fofinho, esse aqui R$ 7,99 também, deve ser tudo R$ 7,99, R$ 99, olha que lindinho esse, R$ 7,99 também, olha esse, R$ 7,99, vamos ver, R$ 7,99, R$ 7,99, 7,99, ó, tem vários nesse estilo assim, R$ 9,99 grandões, é igual aquele preto, só que bege, R$ 7,99, esse aqui é R$ 7,99, um brilho R$ 7,99, R$ 5,99, R$ 5,99, R$ 7,99, 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 R$ 7, R$ 7,99 também, olha esse, R$ 7,99, R$ 7,99, Bruno também, R$ 7,99, olha só, cheio de bola. Aqui temos o Enverris, R$ 9,90, R$ 6,99, vamos ver se daqui é um conjunto, R$ 4,00, e a conta, será que é R$ 9,99? R$ 4,00, acho que é, porque está nos dois, olha, enquanto essa é só ela, R$ 9,99, ele é com lycra, R$ 12,00, bonito, aí eu amo pijaminhos assim, olha, R$ 9,90, muito legal. Olha esse, R$ 9,90, R$ 9,90, show, ali também, olha, R$ 14,90, R$ 13,90, e vem dois, bem bonitas as cores, tudo, Olha, o tamanho é esse, é meio Sandy, não lembro nenhum desses tamanhos.